Olá, seja bem-vindo. Eu vou bem brevemente comentar os resultados do Banco Santander. Primeiramente, vamos observar aqui a performance da ação ao longo do ano 2023. SEMB 4, Santander 4, nós começamos aqui em janeiro, a ação valendo basicamente o que ela está valendo agora. Atingiu uma alta aqui, próxima dos R$15,00, R$14,88, porém agora, isso com base nos resultados já, já uma reação em relação aos resultados, porém agora está se mantendo nos R$14,20, observando que ela começou o ano praticamente onde ela está. Teve alta aqui acompanhando a alta da bolsa de muitos ativos, antecipando aí já a possível queda da Selic, porém apesar de ter tido um resultado mais favorável aí no segundo trimestre, comparando aí com o 1T23, o Santander vem buscando aí uma recuperação no ano 2023, agora, e parece que está acontecendo, porém tem muito que ser feito ainda. A ação começou aqui, o SEMB 4, começou o ano 1483, está com uma leve queda aqui de 4.2, SEMB 3, queda de 2.3, e as units aqui, SEMB 11, com uma queda de 2.1 ao longo do ano. Então, basicamente aí estável, mas levando em consideração que Bovespa está acumulando alta, então isso acaba sendo um ponto aí negativo para as ações, já que Bovespa, apesar das quedas recentes, continua acumulando uma leve alta. Ponto positivo, Santander paga proventos, aqui 25 do 4, 21, 21 do 7, mais 21 aqui, acaba sendo um ponto positivo para o banco, e recentemente aqui, 20 do 10, 21 também, 21 centavos por ação aqui, SEMB 4. Vamos observar brevemente aqui a planilha, então. O foco aí, recente, em função da crise econômica, é justamente buscar melhorar a qualidade do crédito, mas eu vou avaliar aqui o lucro societário, 3T22 contra o 3T23, base anual. Houve uma redução de 13%, de 3B para 2,6, e do 2T23 para o 3T23, na base, comparação da base trimestral, houve uma melhora de 23%. E já havia também ocorrido uma melhora do 1T23 para o 2T23, porém essa melhora não se refletiu ainda no valor das ações. Já que, observando pelo relatório, nós enxergamos aqui, 9 meses, 2023, receita total, 54 bi, contra 9 meses, 2022, 53. A gente observa, assim, uma melhora aqui, 2,3%, porém, resultado operacional, né? A gente vê uma queda aqui, ó, de 13,380, ano de 2022, para 6,421, uma queda aqui de 52%. Já em relação aqui ao lucro, recorrente gerencial, uma queda de 36% nos 9 meses, 2022, 2023. No lucro líquido, 36% também aqui, e no lucro líquido contábil, acumulando uma queda de 37,5%. Então, apesar da recuperação, esse é um fator aí que tem impedido, né, as ações de crescerem, de retomarem aí os níveis de pré-pandemia. A gente vê o Banco do Brasil, é interessante observar o Banco do Brasil em relação ao Santander, porque o Banco do Brasil e o Santander, antes da pandemia, as ações estavam com o mesmo valor. Vou colocar aqui na tela. Olha, antes da pandemia, vamos observar aqui, o Santander estava valendo aqui R$48,00, R$50,00, né? 30 dezembro de 2019, a UNIT, SEMB11, Santander11, contra o Banco do Brasil aqui. Vamos lá também, observar, antes da pandemia, também aqui dezembro de 2019, R$48,00, né? Aqui na alta, R$53,00, enfim, né? O Banco do Brasil teve uma recuperação aí com base em resultados sólidos, porém, o Santander não teve a mesma sorte por enquanto, né? Os resultados do Banco aí perdeu muito com a pandemia e com a alta da Selic, taxa de juros, e o que tem aí dificultado bastante a recuperação. O Bradesco também vem sofrendo bastante, vamos ver quais serão os resultados que o Bradesco vai oferecer. E o Itaú tem conseguido aí resultados excelentes, né? Vamos aguardar também o Itaú. Mas, por enquanto, é isso. O Santander vem buscando essa recuperação, aos poucos. O ano está sendo favorável aí, do segundo trimestre para o terceiro. Então, vamos aguardar os próximos movimentos, ok? Lucro por ação, societário, 3T23, R$0,35, pelo Samb4. Lucro por ação, 12 meses, R$1,13. Preço da ação, considerando aqui, R$14,15. E o PL, últimos 12 meses, R$12,54. Pode parecer um pouquinho elevado aí. Já o preço por valor patrimonial, R$1,25. E o valor patrimonial por ação, R$11,30. A ação está um pouquinho acima do valor patrimonial por ação, né? Mas isso não quer dizer que a ação esteja cara. Bom, é isso. Se você gostar, por favor, deixe seu like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.